Olá pessoal, meu nome é Marcos Eduardo e hoje eu trouxe aqui pra vocês um compilado a respeito do que está acontecendo em relação a GAS ou GAS Consultoria. Se você é cliente, muito provavelmente não haverão informações novas pra você aqui, mas de qualquer maneira eu quis trazer um resumo e expor alguns fatos. Se porventura você perceber alguma informação errada, imprecisa ou quiser adicionar algo, por favor, coloque aí nos comentários. Então, vamos ao vídeo. Bom pessoal, a opinião dos clientes da GAS Consultoria ou GAS Consultoria não mudou. Eles continuam acreditando na idoneidade da empresa e na honestidade do Gleidson e seus sócios. Porém, de fato eles estão cansados e muitos agora começam a mudar um pouco o foco de suas reivindicações. Em que, no primeiro momento, era a soltura do Gleidson e até um equívoco na interpretação de uma publicação realizada pelo Ministério Público aconteceu, fazendo muitos acreditarem que ele seria solto e comemorar o fato e só depois se deram conta de que a soltura não ia acontecer. Bem, em um segundo momento, após perceberem que o Ministério Público não cedeu a pressão popular para soltar o Gleidson, começaram um clamor para que, de alguma maneira, o dinheiro, mesmo que o valor do aporte inicial, fosse liberado. Vejam agora um depoimento de um cliente que chegou a vender a casa para investir na empresa e pegou três contratos. Confiram aí. Para o pessoal poder ver que o meu é fake news, tá vendo? Autêntico, assinado, tudo certinho, tá vendo? Meu contrato tá aqui. Esse é um dos contratos, tá? É um dos contratos. Sou cliente, sou a favor da GAS. Acabei de abrir agora, certo? E esse aqui é o outro contrato. Tá vendo? Mais um contrato registrado em cartônio. Tudo certinho. Serozinho do cartônio. Aí é o Max. O outro contrato, certo? Direitinho. Assinado, registrado em cartório. Então, soma um total de três contratos. Então, Marco, o que acontece? Eu venho aqui pedindo um clamor e tal, você. Infelizmente, eu entrei no final. Só recebi três parcelas dos 10% prometido em contrato. E eu venho atravessando por uma situação muito complicada. Porque eu tô desempregado. Aí o pessoal fala, vai trabalhar. Mas eu encontro, né? Uma situação complicada. Eu acabei de fazer uma cirurgia de hérnia. Eu tô sem condições de trabalho agora. Tem dois filhos, né? Aí vendi a minha casa acreditando na empresa. Tô passando hoje por necessidades financeiras. Tem já duas contas acumuladas de luz. E o que eu quero alertar pro pessoal, pra família JAS, que a gente tá fazendo mais manifestações pra JAS, pra poder absorver o Gladys, pra poder tirar o Gladys da prisão. Sendo que aí o pessoal alega que ele está pagando um preço muito alto pela gente. Mas aqui fora são 300 mil famílias que tá pagando um preço mais alto ainda. Pessoas que têm câncer, pessoas que vendeu a casa, pessoas que sobrevivia desse dinheiro. O pessoal deveria fazer o quê? Focar mais no pedido da liberação das contas, porque tem muita gente passando fome, necessidade. Focar mais no pedido do desbloqueio das contas ou a devolução do nosso capital. Eu vou ser bastante honesto. O Gladys agora está sofrendo, né? Infelizmente ele está sofrendo mais uma denúncia, né? Mais um processo que ele vai ter que estar respondendo. Então, até quando essas famílias vão poder aguardar a absorção dele? E se ele for condenado, entendeu? Se ele for condenado. Porque até então, o que eu sei é que foi apreendido 500 e poucos bitcoins, mais a casa dele e mais os carros de luxo. Isso é que eu sei que eles têm em dinheiro. Mas o dinheiro mesmo, quem está com dinheiro, é a esposa dele, que não faz contato com ninguém, não grava um vídeo, ela não precisa falar onde está. Mas ela pode fazer um vídeo falando com o pessoal. Pessoal, fica tranquilo. Vou estar pagando todo mundo. Mas não, está todo mundo aqui. Não tem um setor jurídico que passa para a gente a situação do que está acontecendo com a GAS. Então, esse é o motivo do desespero. Muita gente vai ficar revoltado de um cliente da GAS estar procurando você. Mas os que vão ficar revoltados é os que têm mais de ano na empresa, entendeu? Agora, e a mim que tem três meses, que eu não tenho onde morar, entendeu? Será que eles não pensam, não? Então, é onde eu estou falando com você, que há muita injustiça aí, entendeu? Há muita injustiça. Tem gente que já recuperou o capital deles. Mas tem gente que não recuperou, que entrou agora, teve gente que não chegou a receber uma parcela, entendeu? Então, é onde eu falo contigo. E outra questão, e se o Grátio for incriminado? Que eu, Deus que me livre e guarde, eu não quero que isso aconteça. Nunca mais a esposa dele vai pisar no Brasil. É isso que o povo de GAS tem que entender. Nunca mais a esposa dele vai pisar no Brasil. E eles têm que fazer um apelo para ela, para ela poder descarregar essa LED, que seja no nome dos terceiros que ela consiga. Porque tinha vários gestores, vários consultores. Porque ela não consegue uma pessoa onde ela está, descarrega a LED. Pede cada um dos clientes para poder abrir uma conta na Binance. Ó, todos os clientes me mandam o número da conta na Binance, que eu vou fazer o depósito aqui, eu vou quitar todas as dívidas que eu tenho com todos vocês. Entendeu? Ela quitando a dívida que ela tem com todo mundo, aí ela, mas o Gladys responde para lá. Se amanhã já é vencer na justiça, der tudo certo, se o Gladys for absorvido, entra quem quiser entrar de novo, entendeu? Mas agora, no momento, é o momento dela se refletir, ver a quantidade de gente que está passando fome. Tem um rapaz que está foragido, se eu não me engano, o nome dele é Vicente, está lá em... que foi para Punta Cana, no Congresso, se encontra lá em... na República Dominicana. Tem mais de 7 milhões, conta em Dubai. Já esse outro aqui fez uma publicação em seu canal do YouTube sobre o assunto. Existem pessoas aí lutando pela gente, nesse processo aí que está demorando muito para se desenrolar. E essas pessoas estão ali na linha de frente, entendeu? Juntando, reunindo um grupo de pessoas para poder reivindicar, fazer uma força maior na mídia e tal. Mas, infelizmente, vem aqui dizer que não está surtindo efeito. A gente está vendo que ele continua preso por acusações que não são acusações verdadeiras, né? A gente sabe disso. Não estou aqui para acusar o Gladys, não estou aqui para dizer que ele é culpado de alguma coisa. Eu acredito sim na enganidade dele. Ele não é culpado, ele sempre pagou certinho, corretamente, todos os meses. Só que a situação está começando a ficar insustentável. Eu estava lendo aqui a reportagem, que já tem um tempo já, né? Que foi o julgamento, terça-feira. O que acontece? Ele continua com a prisão preventiva decretada. O nosso dinheiro está retido na Receita Federal. Ou está na Justiça Federal. A gente, na verdade, não tem informação exatamente de onde está o bloqueio da conta, onde está o nosso dinheiro. Eu venho aqui fazer realmente um apelo, um apelo para todos os clientes da Gás, mas, no modo geral, tanto vocês, eu tenho acompanhado aí o Luiz Pontes, a Dra. Mônica, esse pessoal todo que vem explicando para a gente o que está rolando, tudo o que está acontecendo. Mas a esperança, a nossa esperança de ver o nosso dinheiro, eu estou começando a enxergar que a gente não está no caminho da nossa devolução ou dos nossos pagamentos. A gente está no caminho de soltar o Gladys. E a empresa já deixou bem clara que o Gladys sendo solto, nosso dinheiro ainda não vai retornar e muito menos ser pago a mensalidade. Já tem dois meses já que a gente não está recebendo porque a justiça, não foi ele, só a justiça induziu ele a não pagar, bloqueando o dinheiro. Então ele não paga a gente porque o dinheiro está bloqueado. A empresa é só Rio de Janeiro, é só bloqueio no Brasil. Eles não podem começar a mover uma ação contra o Estado em paralelo à estrutura dele. Muitos, inclusive, têm até uma instrução mais elevada na matéria do direito e também realizam um clamor por uma atitude por parte da GAS, como é o caso desse advogado aqui. Meu nome é Reginaldo, sou advogado. Estou aqui hoje na cidade de Cabo Frio, aonde vim aqui para dar um suporte de apoio ao meu filho. Sou cliente da GAS. Meu filho é consultor. Como antes eu tinha divulgado, meu filho estava sofrendo ameaças. Diante da situação, diante de tudo que vem acontecendo, as coisas têm piorado e eu, na condição de cliente e de advogado e de pai, clamei para que o jurídico da empresa aparecesse naquela ocasião. Fui criticado, fui tirado de grupo, arbitrariamente, para tentarem calar minha voz. E hoje eu estou aqui na cidade de Cabo Frio, num escritório meu, para fazer valer o seguinte, não temos mais paciência. Queremos nosso direito. Queremos, sim, o meu dinheiro e o dinheiro de todos. Por isso, estou aqui na cidade, depois de ter feito muita coisa para que nós fôssemos atendidos e nós estamos percebendo uma resistência por parte de sócios do GRATIS. O GRATIS está preso, está bem custodiado pelo Estado, mas a empresa, ela tem representantes, sim, quando se quer, ou por intermédio do GRATIS, por procuração, ou por sócios das empresas que também estão sendo indiciados pelo Ministério Público. Neste momento, estou aqui em Cabo Frio e dizendo o seguinte, eu quero o meu dinheiro. Tem um vídeo que foi feito, já tem um tempinho, que mostra alguns clientes em apoio à GAS, afirmando que a empresa está sendo vítima e servindo como uma espécie de bode expiatório para demonizar o uso do Bitcoin aqui no Brasil. Por mais que alguns gigantes do mercado saibam que as novas possibilidades trazidas no pacote cripto podem ser um tiro no pé para eles, tem-se plena noção de que não há como refrear mais dessa revolução e se não pode vencê-los, junte-se a eles. A brasileira, na nossa conversa, o Banco Itaú, que de maneira indireta sempre foi contrário ao Bitcoin em nosso país, hoje veste a máscara de empresa progressista na maior cara de pau e oferece o Rache11, que é um ETF com disposição a criptoativos e que rendeu a empresa em poucos dias de mais de 100 milhões de reais. Então, agora o discurso oficial de grandes barões como esses é de que eles integram esse novo mercado, o que significa que os ataques agora só podem ser produzidos de forma sutil e discreta. Agora, a nova moda é assassinar o caráter de empresas que trabalham com o Bitcoin e fique claro que não viemos acusar diretamente nenhuma instituição, empresa ou pessoa em específico. O que já não é mais viável de se fazer de maneira direta com o próprio ativo tem sido feito com negócios honestos e bem-sucedidos, considerados por eles uma afronta ao sistema atual. Não somos ingênuos e reconhecemos sem festanejar que muitos são os esquemas fraudulentos e pirâmides financeiros que viram no desconhecido uma oportunidade de tirar vantagem indevida das pessoas. Porém, o cordeiro que se apresentou como defensor dos interesses da população tem se mostrado na verdade um malicioso lobo que sempre cuidou só de si. Isso fica mais do que claro no caso da JS Consultoria, onde são tirados da equação a razoabilidade técnica do negócio e até mesmo os testemunhos positivos de milhares de clientes, muitos afirmando não passar fome nesse contexto pandémico graças à empresa. Podemos ver com clareza muitos absurdos na abordagem dos envolvidos do caso que deixam transbordar uma parcialidade descarada. Agentes policiais que inflam peito ao divulgar que a empresa não opera o dinheiro dos clientes em criptomoedas, mas ignoram nas investigações de computadores traders e carteiras frias como de wallets instrumentos típicos do trabalho que é prometido pela empresa. Como também emissoras que anunciam entrevistas com especialistas mas entregam amadores que não sabem sequer o que é uma operação de short, por exemplo. Outra questão, jornalistas que zombam no intelecto dos clientes da JS os quais, digam-se de passagem, receberam educação financeira e tecnológica de qualidade e jamais cometeriam a gafe de chamar uma ledger de pendrive, como foi o caso desse sujeito que se acha espertão. O nível de desinformação, sensacionalismo e acusações infundadas é tão grande que fica cada dia mais difícil acreditar que esses agentes não estão na linguagem popular se fazendo de sonsos para agradar interesses ocultos. Pior ainda, seria proposital a falta de comprovetimento em montar equipes qualificadas diante dessas novas tecnologias? Fica a forte impressão de que cada omissão investigativa é calculada com propósito e que cada frase noticiada nos jornais é estudada e repassada em um forte jogo de palavras e de manipulação. Existem dezenas de exemplos que demonstram como essa manipulação tem sido arquitetada. Chama os maiores gestores terceirizados da GRS de chefes de organização criminosa e assume que valores repassados para as contas desses gestores são montantes roubados nos clientes. Mas desconsideram que os clientes conhecem bem esses gestores e têm neles a mesma confiança a que tem em Gladys. Desconsideram também que esses valores podem facilmente fazer parte da estrutura descentralizada e da equipe de traders que nos são prometidas. Assumem teorias conspiratórias também em relação ao dinheiro transferido para as contas pessoais de Gladysson e Mireles. Mas o encontrar perfis ativos de exchange enfatiza os valores exorbitantes como se o objetivo do casal fosse omitido e ao mesmo tempo se recusam a expor ordens de compra e venda de criptoativo que provariam em definitivo a existência das operações e o cumprimento dos contratos vigentes. Insistem em dizer que é impossível se obter lucro acordado pela empresa mas nunca se propuseram a exibir o vídeo em que o CEO da empresa em detalhes explica tudo o que é feito de forma dinâmica e transparente como sempre o fez há anos com seus clientes. Falam em nome dos clientes mas não convidam um sequer para dar entrevista em rede nacional. Vejam bem o que os órgãos competentes e posteriormente a mídia deveriam promover nesse momento tão precoce de investigação é a observação ou divulgação de um determinado evento e não opiniões distorcidas sobre ele. O fato é que sobre esses eventos seria possível traçar duas narrativas diferentes sendo uma delas a existência de esquema de pirâmide financeira que é obviamente a favorita das autoridades mesmo que não se encaixe minimamente ao nosso caso e ao outro funcionamento normal e ultra bem sucedido de um serviço de terceirização de trade descentralizado. Se podem ser montadas diferentes histórias até que se tenha mais certeza da qual seria verdadeira porque os fatos descobertos em investigação são considerados como colaboradores para a construção de apenas uma das versões. Levando em conta tudo isso por que as autoridades estão completamente adversas à possibilidade de uma segunda via onde se trataria na verdade de empresa íntegra honrosa e inovadora. Essa, aliás é versão defendida pela quase totalidade dos interessados na investigação que são os clientes. temos a certeza que não fosse a insistência maldosa da mídia para um entendedor do mercado cripto essa versão também seria ainda mais crível do que a adotada oficialmente. Basta que esses abram os olhos. Se o que foi apurado pode ser visto sobre duas perspectivas qual é o fator decisivo para que optem por adotar a visão negativa como verdade absoluta? Como se não bastasse confundem os telespectadores colocando no mesmo saco terceirização de três corretagens de criptomoedas e redes fraudulentas a fim de convencer o público de que se o negócio está metido com o bitcoin ele necessariamente é uma fraude. Jogem uma empresa em um ativo tão cheio de qualidades uma culpa que pertence na verdade a sujeitos de mau caráter. Se não fosse o bitcoin utilizariam qualquer meio e discurso para aplicar seus golpes. No caso da GS além de todo discurso distorcido ainda insistem em tentar convencer as pessoas de que a empresa opera sem aprovação de órgãos reguladores como a CVM mas se engasgam nas próprias mentiras. A própria Rede Globo por meio de entrevista ao G1 com o superintendente da CVM já noticiou que nem todos os bons investimentos devem satisfação a órgãos reguladores o que foi confirmado pela mesma em relatórios oficiais. A verdade é que criaram um ciclo de demonização de tudo e todos que tem algum envolvimento com criptomoedas e já não se importam com detalhes técnicos que possam justificar a idoneidade de um trabalho tão correto como o da GS. Estamos falando de uma das maiores empresas do país com exércitos de clientes satisfeitos removendo seus investimentos dos bancos e espalhando os ensinamentos de liberdade financeira de Satoshi Nakamoto o que para eles é inadmissível. Pelo racismo e elitismo enraizados na reportagem parece que eles acreditam ter achado a vítima perfeita e querem envenenar o público por meio disso. Não é possível que logo esse cara tenha edificado o trabalho real ainda mais nesse meio onde existem tantos esquemas fraudulentos. não queremos saber se alguém nesse mercado é diferente dos demais mas se alguém o for quais as chances de ser esse cara? Vale a pena enfatizar essa questão porque eles insistem em passar a certeza de que Gladys o sacasso do Santos é um estereonatário articulado e não visionário do nome financeiro e tecnológico o que torna para eles tão inconcebível a possibilidade de que logo Gladys o ex-cação preto e de português imperfeito como eles amam relembrar teria a honestidade e competência necessárias para erguer um império vindo do mundo dos pratos sujos de restaurantes. Por fim estivemos todos nas recentes manifestações em prol da liberdade Gladys Acácio na Barra da Tijuca e em Cabo Frio e os cartazes que liam 100% dos clientes satisfeitos pirâmides não levam milhares às ruas e no Brasil preto enriquecer é crime expõe uma verdade que dói aos envolvidos nesse episódio ainda em curso Os clientes da empresa estão determinados a não permitir que entremos para a história como a maior caça às bruxas nesse novo mundo de tecnologias e qualquer um que se importe de alguma maneira com o futuro do universo cripto deveria se unir a nós nessa batalha O interesse deles não é só conosco é com o que nós fazemos Hoje eles não nos suportam mas quanto tempo vai levar para que você se torne insuportável também E pessoal o que tenho a dizer sobre o assunto é o seguinte a empresa não precisa provar nada para ninguém sobre sua inocência mas quem quer provar sua culpa que prove Isso é um fato irrefutável e indiscutível Todo mundo é inocente até que se prove o contrário Mas eu particularmente bato na tecla de que a empresa deveria expor publicamente o relatório de operações realizado por seus traders para envergonhar e humilhar os seus acusadores Eu particularmente faço parte de um grupo de youtubers voltados ao assunto de criptomoedas e se a empresa fizesse isso particularmente eu faria um vídeo sobre o assunto que é justamente a arma que eu tenho no momento e ainda convidaria todos os meus amigos que tem canais inclusive alguns que tem canais bem grandes para também expor essa realidade Bem, esse relatório é algo bem simples é só a pessoa entrar na corretora que é feita a operação ou nas corretoras enfim dar uns 3 ou 4 cliques e teríamos tais informações Nem precisaria ser de todos os traders mostrando aí uma constância de uns 25% de lucro mensal nas operações durante uns 3 meses que acredito eu ser algo plausível para poder retornar 10% aos clientes isso já iria envergonhar muita gente que não acredita na empresa e eu mesmo teria até que apagar alguns vídeos aqui do meu canal mas infelizmente não sabemos dizer porque a empresa não faz isso ela é obrigada a fazer? Não, não é só estou dizendo que eu no lugar deles faria algo assim porém convenhamos estamos em uma situação muito difícil porque a própria Igreja Universal de acordo com alguns relatos está se movendo contra a GS isso para que ela mesma não tenha qualquer tipo de culpa no cartório e olha bater de frente com a Universal não é fácil não estou falando que é porque o Criador dos Céus da Terra está do lado deles eu não ouso dizer que ele não está eu simplesmente não acredito que esteja e entre o que eu acredito e a realidade pode haver um abismo muito grande não sei mas a questão é que a Universal é muito forte porque eles têm o segundo maior canal de televisão do Brasil que é a Rede Record tem redes sociais gigantescas tem influenciadores que os apoiam incondicionalmente e não medem esforços para acabar com quem quer que seja que esteja em seu caminho a situação desta vez ficou pior pastores que ainda estão na Universal estão sendo chamados um a um a liderança conseguiu os nomes de todos os investidores da GAS e estão chamando cada pastor e esposa para se apresentar ao estadual com a desculpa que o vento soprou mas na verdade o bispo estadual está com nomes de pastores que investiram dinheiro na GAS eles têm relatórios com valores e datas dos investimentos de cada pastor o pastor tem que provar a origem deste dinheiro independente do valor tem que gravar um vídeo em uma sala com o texto elaborado pela instituição com as seguintes palavras fui induzido pelo Gladson a pegar da oferta da igreja para fazer investimentos para a GAS olha só a safadeza e a bandidagem que esses homens estão fazendo está sendo a única saída para os pastores serem salvos de uma possível prisão já está acontecendo em vários estados semana passada foi no Paraná agora acharam a maneira para que vocês pastores sejam incriminados e sejam obrigados a incriminar o Gladson essa semana aconteceu no Rio Grande do Sul o Lobo Guará já veio com um relatório com valores e datas do investimento do pastor que depois de gravar o suposto vídeo foi transferido para o estado do norte do país para pagar pelos seus pecados para passar a impressão que a igreja deu uma chance mas na verdade é para o pastor sair de vez agora a pergunta é como a Universal teve acesso ao investimento dos pastores só pode quebrar sigilo bancário mediante autorização judicial quem fez a investigação o banco do Macedo pois é Marcelo agora que vai sair mais pastores muitos não estão nem comparecendo na catedral quando chegar a informação que o estadual está querendo conversar o pastor já mete o pé logo na Bahia o bispo Sérgio Correia já tem dois pastores para gravar o vídeo em Campinas São Paulo já tem três pastores para gravar Santa Catarina tem quatro pastores para gravar Rio Grande do Sul amanhã já tem um para gravar infelizmente tem os pastores que estão confessando que investiram e já estão sendo jogados em igrejas menores ou pegando o avião para o deserto um grande abraço então bandidagem 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 segundo informações o Marcos Pereira Wagner Negrão o João de Deus eles estão articulando politicamente falando para que o Gladys fique preso sem ter nenhuma prova contra ele acusações são muitas porém provas não tem nada depois esses homens dizem que confiam em Deus que confiam em Deus que o Deus deles faz tudo mas quando é realmente para confiar nesse Deus eles vão para para a justiça hum tá certo e desconsiderando o fato da empresa ser inocente ou não o que me parece é que realmente estão a utilizando como um pretexto para fazer passar mais rapidamente leis que vão fechar o cerco contra o Bitcoin e criptomoedas obviamente não vão proibir mas trarão uma burocracia extrema ao setor então é um trabalho gigantesco do estado por algo que ninguém pediu normalmente quem trabalha com criptomoedas quer o distanciamento do estado e não uma suposta proteção que é afirmada bem e a pergunta que fica agora nem é mais para os investidores consultores ou para a GAS mas sim para o Ministério Público vossas excelências e senhores engravatados ou qualquer nome que seja que está à frente de tudo isso será que vocês estão realmente fazendo o seu melhor toda essa gente com dinheiro preso sem receber há um tempão estão verdadeiramente se sentindo representados por vocês eles estão satisfeitos com suas decisões você que está trabalhando no caso que é um funcionário público realmente está representando o interesse daquele que paga o seu salário porque se realmente vivemos em uma sociedade democrática em que há a busca pelo equilíbrio dos poderes e a representação da vontade da maioria será que a maioria está de acordo com as suas atitudes vamos pensar o seguinte se vocês fossem clientes de A.S. também optariam por bloquear o dinheiro impedindo assim os saques bem então ficam aí esses questionamentos no ar e eu particularmente não acredito que o Estado está fazendo o seu melhor possível para que essas pessoas recebam seu dinheiro de volta bem mas o que você achou a respeito do assunto coloca aí nos comentários comentários o que você achou